Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser gravado diretamente da TK Maxx pra poder mostrar pra vocês como vocês conseguem encontrar umas coisinhas bem baratas por aqui e de boa qualidade. Bora comigo? Tem coisa melhor que chegar numa loja e encontrar tudo o que você precisa no mesmo lugar? E ainda por cima, coisas de marca e de qualidade com o preço que cabe no seu bolso? Pois bem, a loja TK Maxx aqui na Inglaterra é bem famosa por oferecer exatamente tudo isso. Caso você não me conheça, eu sou a Letícia e moro na Inglaterra desde 2019. Mas eu não moro em Londres, assim, na cidade de Western Supermar, no sudoeste da Inglaterra. E por isso, o nosso tour de hoje é na TK Maxx de Western Supermar. Quando eu falo que você encontra de tudo, é literalmente de tudo. Aqui tem a parte de roupinha de criança e muita coisa de Natal, porque eu tô gravando esse vídeo na época de outubro. Ó, tô vendo alguém lá. Show here, what did you find? Alguma coisa do Senhor dos Anéis, porque temos um fã de Senhor dos Anéis. Tem brinquedo, tem decoração de casa, olha. Ó, uma mesinha por R$99,99. Uma das sessões que é interessante dar uma olhada é a parte de perfumes. A minha cunhada, que não mora aqui na Inglaterra, esteve aqui em junho e conseguiu comprar um perfume cerca de 20 euros mais barato que na Hungria, onde ela mora. Essa aqui é a sessão de perfumes da TK Maxx. Eu tô no centro da cidade de Bristol e eles têm perfumes, esse aqui por exemplo da Calvin Klein por R$34,99 com 125 ml. Esse da Ubo Boss, pelo mesmo valor, também o mesmo tamanho. E aí, essa é a parte masculina, Dolce & Gabbana por R$44,99. E aqui tem a parte feminina, que tem o Fantasy, nossa, usei muito esse perfume na minha adolescência, por R$12,99. Que é mais, que tá interessante mostrar aqui. Ó, Calvin Klein por R$34,99. E vai indo, Google Boss. Bastante opção por aqui. Eu estive na loja de TK Maxx no outono e já era possível encontrar muita coisa de inverno. Esse casaco, por exemplo, custava R$175,00 originalmente, mas a TK Maxx custava R$79,99. Mas essa aqui é bem frio, gente. Opcional que não falta. Nunca comprei casacos pesados aqui na TK Maxx, porque os casacos que eu tenho mais pesados, eu comprei em bazar. Mas pode ser que você não queira roupas de bazar, e então a TK Maxx é sim uma boa opção para encontrar roupas de marca mais barato. Mas eu achei essa daqui incrível. Pra você comprar um negócio mesmo, que é seu pudim. E aqui nessa loja, o que eu acho legal é que você consegue comprar a marca que é famosa, mas tá boa, e você desconto. Essa daqui é dessa marca. E o preço original dela era R$400,00. E aqui você consegue comprar a cor R$99,99. E aí, barato ou caro? Tem outras opções aqui, claro, é porque eu realmente acho que é um modelo bem legalzinho. Mas um que é bem tradicional e bem versátil, né? É esse tipo de modelo. E também tem como esse capuzinho. E essa daqui tá saindo. Eu acho que eu também ia ter na minha mão. Essa é dessa marca, marca o Porsche. E... Cadê o preço? Ah, cheio! Essa... O preço original dela era R$360,00. Mas aqui você consegue comprar por R$19,99. Um outro casaco que é importante que você tenha também, porque funciona pra qualquer tipo de evento, tanto pra dia quanto pra noite, é um casaco tipo dessa cor. Eu ainda tô procurando um pra mim. E eu achei isso aqui um pouquinho caro. O valor original dele era R$475,00. Mas aqui você consegue comprar por R$159,99. Não quer dizer que isso tá barato. Mas, é uma marca muito bacana também. E a qualidade com certeza é muito boa. Isso daqui, gente, quando tá frio, não tem nada melhor pra você se esquentar. E o que é uma coisa muito interessante é que você normalmente tem um casaco tipo pesado assim. Que você vai usar quando tiver muito frio. Então, você trocando a cor disso daqui, a cor do seu cachecol, você acaba mudando o look. E deixando o acessório... tipo, trocando o seu acessório e deixando o look totalmente diferente. Esse daqui, ele é bem quentinho. E ele tá no preço... deixa eu achar... Cadê a etiqueta, gente? Perdi. Achei. Ó. O valor original dele era R$75,00. Mas aqui você consegue comprar por R$16,99. Eu achei ele bem legal. E eu adoro vermelho, né? Eu sou até suspeita de falar que eu realmente não entendi. Gente, eu encontrei essa bubinha aqui, ó. E o modelo dela é bem legalzinho. Porque ela tem essa parte aqui que é touch cream. Quando você tá no frio e você tem que usar luva, porque é muito frio, você não consegue mexer no seu telefone. Mas esse modelinho tem. Então, você mexer aqui porque é touch cream. Eu comprei exatamente o mesmo modelinho. E eu vou botar quanto eu paguei. Mas aqui nesse trimestre eu tava nesse valor, ó. R$9,99. Vou botar aqui do lado quanto eu paguei no meu modelinho. Gente, eu sempre falo pra vocês não comprarem nada no Brasil de roupa de frio, né? E, por exemplo, esse cachecol. Esse gorrinho, um cachecol. Olha. R$12,99 e ele é bem quentinho por dentro. Eu tenho um bem parecido com esse. E tá num precinho legal, assim. Porque aqui na TK Max as coisas são de marca. Então, assim, você tem que pensar que as coisas aqui vão durar bastante tempo. Já que é coisa de marca. Tem ele pretinho também. Outra marca. Ah, esse aqui vem até com a luvinha, ó. R$14,99. Interessante isso. Você também irá encontrar sapatos na TK Max. E, mais uma vez, por estar na época de frio, as opções eram botinhas, mais quentes. Essa, por exemplo, dá gas por R$18,00. Mas, além dessa diversidade de sapatos e tênis, é possível encontrar outras opções de roupas por aqui. E aqui é um lugar legal também pra você comprar coisas tipo peças jeans, né? Por exemplo, esse aqui por R$24,99. E são peças de marca. Tinha uma aqui que eu vi, que era da Polo. Essa. R$34,99. Da Polo. Precinho bom. Sendo que o preço original dele era R$60,00. Mas aqui você encontra por R$34,99. Ups! Você gostou desse aqui? Quanto custa isso? R$24,99. Sendo que o preço original era R$45,00. Hora de pagar as compras. E eu usei o meu cartão fidelidade da loja, que me dá uns brindes depois de cinco compras. E é claro que eles colocam os produtos mais fofinhos na hora em que você está na fila pra pagar. E assim, te induzir a compra por impulso. Mas eu fui forte e não comprei nada. Então, o saldo do dia aqui na TK Max foi a calça jeans do Splan, por R$24,99. E aquele meu cachecol vermelho, porque eu realmente estou precisando daquele cachecol. Pra poder mudar o meu look quando eu estiver usando o mesmo casaco pesado. Uma outra coisa que eu gosto de comprar bastante por aqui também é óculos de sol. Esse aqui, por exemplo, eu comprei na TK Max lá de Bristol. Eu paguei acho que R$24,90 e é dessa marca aqui ó. Tome. E eu já comprei uns dois ou três. Eu realmente não gosto muito de comprar roupa por aqui, porque não faz muito bem meu estilo. Mas o Splan adora, então a gente normalmente vem cá comprar calça jeans pra ele. Ou tipo, umas camisetas também. Ele gosta bastante por aqui. Mas pode ser que faça o seu estilo. Então por isso que eu decidi mostrar aqui no meu canal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar uma inspiração de loja. Caso você esteja vindo visitar aqui na Inglaterra. E que de alguma forma faça você economizar pra você poder viajar mais por aí. Obrigada por ter estado comigo nesse vídeo. Um beijo pra você e até o próximo.